E muita gente já voltou à rotina, mas a garotada ainda está a todo vapor curtindo o recesso. A opção é a colônia de férias. Espalhadas pela cidade, a iniciativa une diversão para as crianças e descanso para os pais. O período de férias já acabou para a maioria das pessoas, mas para as crianças, o lazer ainda não chegou ao fim. Como grande parte das escolas geralmente retornam somente no início de fevereiro, os pais precisam usar a criatividade para entreter seus filhos. Pensando nisso, algumas instituições oferecem as colônias de férias, onde meninas e meninos podem se divertir com vários tipos de atividades e, é claro, com segurança. E aqui em Nova Friburgo, o SESI oferece essa opção para a criançada. E neste ano, com o tema Brincadeira Além do Tempo, da amarelinha à internet. Uma mistura bem divertida. Aqui na colônia, a gente está no intuito de trazer atividades mais lúdicas para separar um pouco esse negócio de internet, tablet, computador, mas a gente também está com foco de reciclagem. A gente está também fazendo oficina de reciclagem. Teve ontem oficina de horta e hoje a gente vai ter oficina de culinária. O nosso foco da colônia é estimular a conscientização da reciclagem para eles esse ano. A queridinha das crianças é a piscina, mas a colônia oferece muitos outros tipos de atividades, como jogos e exercícios de aprendizado, de brincadeiras antigas até as mais atuais. Os pequenos aproveitam de tudo um pouco e se mostram eufóricos com as recriações. O que você está achando da colônia de férias? Muito legal. Eu estou achando muito legal que é uma das melhores colônias que eu já fiz. A piscina é muito grande e dá para fazer aula de natação. Eu estou achando muito boa e eu já fiz muitas colônias e essa daqui é a melhor colônia que eu já fiz até agora. E ansiosos para futuras atividades. Jogar sinuca, totó. São em média 150 crianças, dos 3 aos 11 anos de idade. A colônia de férias teve início na última segunda-feira e segue até o dia 1º de fevereiro, de segunda a sexta, de 1h05 da tarde. E quem não tinha pensado nessa ideia, corre que ainda dá tempo. Graças a Deus a gente já bateu a nossa primeira meta, que era 150 crianças na colônia. A meta foi batida, mas a nossa colônia é igual coração de mãe. Se a criança vier, a gente bota para dentro.